Traz-me contigo, teu filho Jesus, que a vida é a mim, o neta, a vida. O que é santo a raiva, do bem-estar e brinda, a graça trazendo, que nasce e origina. Ao dar-nos abrigo, transforma-te o bem, nosso apostolado, abençoa-se também. A minha vida, a tua mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina. Traz-me contigo, teu filho Jesus, que a vida é a mim, o neta, a vida. Traz-me contigo, teu filho Jesus, que a vida é a minha vida.